TV Ceridó, dois anos mostrando o melhor da gente, oferecimento Marco Aurélio tem apenas seis anos de idade, mas a habilidade com a sanfona é de gente grande Música Filho de músico, o menino que é nascido no Goiás tem um ídolo nordestino Luiz Gonçalves E já que é fã de Gonçalves, as músicas do mestre são as primeiras do repertório Música O artista Mirim que mal pode com estudo O instrumento faz apresentações com o pai dele e costuma encantar plateias Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido do perfume dela que ficou no quarto Seu repente a beira mostrando o quarto já foi um cenário de um grande amor Música E hoje eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu pai tá Eu lembrei, me deixou mais triste Um pedacinho de cabelo comprido E me grudar em nosso amor Recentemente, Marco Aurélio esteve em Parelhas ao lado do pai Através de um convite feito pela Coplan Música O povo tá falando que eu sou um caixado Isso tá me incomodando Me deixando envergonhado Já perto do meu emprego Tô ficando é arruinado Meu cara é beber bolso Pra ver se eu escapo Vivo em estado e dormindo Na segunda tô em trapo Ver como a cama tá ruim Me levanta o sapiol Já me ficha de lobeira Já me ficha de gelou Meu Deus não te defenda O diabo não vai que tola Música Preciso de ajuda A larga dessa maldita Já perto de minha mulher Só por causa da grita Ver como a cama tá ruim Tô ficando é arruinado Meu cara é beber bolso Pra ver se eu escapo Vivo em estado e dormindo Na segunda tô em trapo Ver como a cama tá ruim Se levanta o sapiol Já me ficha de lobeira Já me ficha de gelou Se Deus não tiver pena O diabo não vai ter dó Viva essa mulher Tô com o que a cama tá ruim Se levanta o sapiol Viva essa mulher Tô com o que a cama tá ruim 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 Obrigado.